Para o tutorial de Letras Donut, eu usei lápis de cor Faber-Castell, ele escreve tanto em papel claro quanto em papel escuro, lápis da Stedler, uma borracha da Stedler, uma régua, papel preto e umas canetinhas fine liners da Faber-Castell, também, só que essas daqui são 04. E eu pesquisei no Google como se faz Letras Donut, e aqui aparecem umas fotos. Peguei umas dicas assim, umas inspirações, e criei as minhas. Nesses números eu fiz também um sombreado, como se fosse um 3D, coloquei um bege ali por trás, e eu colorei em turquesa e em rosa, e o K eu coloquei na cor azul. E aí E aí Se inscreva no canal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo aprendendo sobre letras de donut com lettering, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí